Fala, povo! Tudo bom, gente? Kimbra, mais uma vez, dando pra gente um álbum que é lindo, tanto de ver quanto de ouvir. Tá aí uma artista que pensa em cada detalhe do que ela faz com os CDs dela. São lindos. A sonoridade é uma coisa incrível. Eu sou mega fã da Kimbra, não adianta, desde o Vowse. E o Primal Heart, Jesus Cristo, que espera, bem compensada. Era pra ter sido lançada em janeiro, ela adiou pra abril. Ela compensou essa espera, ela deu uma música grátis pra gente por e-mail. Lá, todo feliz, seguindo a lista de e-mail dela, eu recebi a música. Muito bom, por sinal, também. E ela também fez um clipe por mês até o lançamento do álbum, então o álbum já tá cheio de clipe. Eu não assisti nenhum porque eu não queria ouvir as músicas antes de ouvir o álbum. Então, agora que eu finalmente pude ouvir essa maravilha, eu tô doido pra assistir. Não vou correndo sem acabar esse unboxing, assistir os vídeos no YouTube. Uma coisa que, não que eu não tenha gostado, porque eu acho a capa do Primal Heart muito bonita. Mas, eu lembro quando a aula divulgou a capa do The Golden Echo, a princípio eu não tinha nada escrito. Só pra ganhar o título no álbum depois. Eu não acho que a Kimbra, infelizmente, porque deveria, né? Mas é aí que tá, né? A gente se não vive num mundo onde a qualidade é bem apreciada. Mas eu não acho que ela tenha fama suficiente pra isso aqui. Pra não ter nada escrito. Não tem nenhum nome do álbum, nenhum nome dela. É, vem uma etiqueta colada, escrito, os dois. Mas, etiqueta, né? Vai embora no like. A gente não tem como saber se as próximas tiragens vão estar com etiqueta ou não. É nacional, mas numa tiragem mega limitada. Aqui a gente tem o Kimbra Primal Heart. Aqui de novo. E a contracapa, que eu adoro. Eu tô doido pra comprar o vinil, porque isso aqui no vinil vai funcionar lindamente, né? É uma arte quadrada e não retangular. Então, é tanto engraçado que quando ela divulga essa contracapa, que vem com a listagem das músicas, ela divulgou com uma contracapa do vinil. Era uma arte quadrada e dividida por lado um, lado dois. É, gente que tá aqui vendo o formato errado. A gente começa por aqui. The Good War, Top of the World, Everybody Knows. Que era a única música que eu já conheci, porque foi o primeiro single. Like They Do on the TV. Recovery, Human. Light Years. Black Sky, Past Love. Ride Direction, Version of Me. E Real Life. Real Life é uma faixa pequenininha pra terminar o álbum. Tem dois minutos e vinte. Tem doze faixas assim como o Golden Echo, só que tem quinze minutos a menos de música. Ele bate ali nos quarenta e quatro, quase quarenta e cinco. Enquanto o Golden Echo crava certinho na uma hora de duração. E uma coisa bem chata, né? Que eu falei, tiragem limitadíssima. Primeira tiragem só com quinhentas cópias. É um negócio meio desapontador. Quando a gente abre... Eu tive uma experiência muito bacana quando eu abri. E olhei pra arte do disco pela primeira vez. Porque... Embora eu tenha me pego de surpresa, esse disco todo preto, só com contorno. É um coração de uma forma básica. Primal Heart, né? O que mais que eu esperava? Por um lado, eu fiquei, poxa, né? Vindo daquele relógio maravilhoso que é o Golden Echo, pra quem viu a arte do disco. O Golden Echo é uma das artes mais bonitas que eu já vi. Pra estampa de disco. Só que o Primal Heart é exatamente isso. E eu fiquei, depois, assim, maravilhado como eu fui pego de surpresa por uma coisa que era exatamente o que eu esperava. Essa imagem aqui, eu vou ficar devendo uma explicação, porque eu ainda não entendi. Então, deixa eu falar. Embaixo tem foto dela. Aqui, a etiqueta que eu falei. Vê no lacre. Mesmo no Brasil, a etiqueta vem em inglês. O novo álbum de estúdio da artista vencedora de dois Grammys. Pensa nisso. Tudo bem que foi com o feat, né? Mas, de onde ela foi o feat? Deixa eu falar. Blanche ganha o Grammy. Diferente de outras. Kimbre, Primal Heart. Algumas interessantes sobre o feat dela, né? Do Goathe com ela. Eu já comentei no vídeo que eu mostrei o Vals e o Golden Echo. Eu virei fã dela e não do Goathe. Formato de pôster. Aqui a gente tem todas as letras. Eu acho que eu fiz um A12. Ele não é muito organizado, bonitinho. Acho que eles fizeram isso pra conseguir encaixar melhor. Mas, aqui a gente tem coluna certinha, coluna certinha. Aqui já chega pro lado, aí volta. Aí começa a brincar um pouquinho com isso. Aí começa a andar pro lado. Que é pra poder encaixar tudo. E realmente dá pra ver que o texto ficou apertadinho. E parece muito que se tivesse mantido... Na verdade eu acho que se tivesse mantido o problema, eu acho que teria sido aqui. Aqui não teria cabido, talvez. Aqui tá... Um pouquinho atropelado. Aí eles fizeram em tudo pra ficar uma aparência mais coerente. O que ficou bom. O melhor, assim... A maior evolução é que dá pra ler a letra, né gente? É a melhor parte. Porque... Não vou ler nem a cor. Nada, né? E... Pôster. Em pé. Esse bando de pano que cobre ela toda. O pé tá visível. E a mão também tá. É. Bem básico. Né? Eu acho que... É. É. Muito compreensível. Né? Porque que tipo de fundo você bota aqui? Porque qualquer fundo que você bota aqui vai virar uma zona por causa da roupa. A roupa já tem... Né? Detalhe suficiente, né? Então... Você precisava de um fundo simples, liso. Mega compreensível. Eu acho de verdade. Continuo achando que poderia... Ter colocado pelo menos aqui. Branco. Igual na lateral. Podia ter colocado aqui pro cantinho. Kimbra e o Primal Heart. Não ia custar nada. E ia ficar... Charmoso. Mas é assim. É bonito. E é maravilhoso. Ele... Evolui... Ele... É uma coisa engraçada. Porque... A sonoridade do Primal Heart. Pra quem já ouviu o Valos e o Golden Echo. A assinatura dela tá lá. Você sabe que é Kimbra da primeira e última faixa. Só que... Como toda boa artista... Amadurece. Então fica melhor ainda. Não mal posso esperar pelos próximos álbuns. Elas vão ser... Espetáculos de novo. Mas até lá. Eu quero aproveitar muito pro Primal Heart. Galera. É isso daí. Primal Heart da Kimbra. Tchau. Tchau.